Bem galera, hoje o parceiro meu, ele foi o seu último dia de trabalho conosco, né? Porque graças a Deus ele arrumou um emprego melhor em outra empresa. Então hoje foi o último dia dele, né? E finalzinho do expediente, ele vindo se despedir da gente. Foi uma cena bastante emocionante, porque veio se despedir da gente e foi uma emoção que começou a chorar, entendeu? E aquilo ali veio uma bastante sensação de alegria, de conquista, né? E foi como um flash, um retrospecto dos tempos que a gente trabalhou junto, as parcerias, os projetos. Temos tudo arquitetado junto, né? Então, esse momento de emoção, onde ele chorou bastante ao se despedir da gente, a gente também ficou emocionado. Foi uma coisa bastante legal mesmo de ter vivido, de ter passado, porque com isso veio resgatado na cabeça da gente As lembranças das coisas boas que deram certo, sabe? As amizades verdadeiras que a gente fez, as parcerias, os bons projetos, os bons serviços executados que a gente fizemos juntos, entendeu? Então assim, isso deixou pra mim uma marca e uma reflexão, né? Que ninguém se emociona, galera, à toa, né? Quando você tem uma grande parceria com alguém, uma amizade verdadeira, e por algum motivo essa pessoa, ela vai em busca de um novo voo, ela alça um novo voo para um novo plano e projeto de vida. E quando ela chega até você, para se despedir, e aquela emoção bate forte, ela chora, você também fica bastante, como eu fiquei, bastante emotivo, até sem palavras para falar, não consegui falar o que precisava falar para a pessoa na hora, porque fiquei bastante emotivo, a saudade bate, né? As lembranças vêm, então, quando isso acontece, é um bom sinal, isso significa que alguma coisa boa ficou semeada dentro de nós. E estas boas sementes agora, elas farão parte da nossa vida e tudo que nós formos fazer daqui para frente, quando for ações, principalmente voltadas àquelas ações que a gente fez com essa grande parceria, esse grande amigo, a gente sempre vai lembrar e vai ter como experiência para estar sempre aprimorando essas ações, melhorando elas, e crivando ainda mais dentro de nós, para que aquelas boas ações, aqueles bons resultados, eles nunca fiquem perdidos pelo tempo, eles nunca deixem de existir, de modo que através das nossas ações e cada vez mais aprimoradas pelas lembranças, a gente sempre vai resgatar, a gente sempre vai ressuscitar essas boas ações dentro de nós, e por fim, sempre vamos lembrar daqueles momentos bacanas que a gente viveu com a parceria bacana, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente... não importa o ambiente, mas a gente sempre vai lembrar, através das ações, dos bons momentos que a gente viveu, então assim, vale a pena deixar em registro, como neste vídeo aqui, este momento emocionante que a gente passou, meu amigo aí, está agora alçando um novo voo, que Deus te abençoe, você agora está indo para uma nova empresa, uma nova empreitada de vida, um rapaz talentoso, cheio de donos, bastante sábio, inteligente, jovem, e merece sim, ter aí como resultado e conquistas boas sementes, bons resultados, bons frutos, Deus, entendeu? Então, meu desejo para que você continue, siga firme, forte, com seus novos planos, novos projetos, e que Deus abençoe, que você conquiste tudo, né? Seu coração aí almejar, tá bom? Mas gratidão mesmo, gratidão pela parceria, gratidão pelos bons projetos, e por tudo aí que a gente passamos aí nesse tempo juntos aí no ambiente de trabalho, tá bom? Deus te abençoe, e é isso. E você, meu amigo, meu ouvinte, né? Quando tiver aí uma boa parceria, seja no trabalho, seja em qualquer plano da sua vida, seja numa amizade verdadeira, valorize, galera, valorize, valorize sempre, e busque sempre cultivar para manter essas boas coisas perto de você. Porque hoje o mundo está cada vez mais carente de boas parcerias, boas amizades, e pessoas unidas para um bem comum, né? Ações positivas que façam esse mundo e a sociedade ficar cada vez melhor. É isso aí, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.